Gente, agora nós estamos aqui numa outra sala. O Dante colocou um fundo maravilhoso aqui para completar o ambiente. Eu vou pedir para vocês mesmos chamarem atenção para alguma coisa especial aqui para vocês, porque é muita coisa para a gente falar. Aqui? Pode falar, Dante. Eu acho essa mesa muito prática, apesar de ser uma coisa que está com a gente há muito tempo, um pouco de modê, mas aquela mesinha é para colocar quando a gente está comendo pipoca à noite. Senta as pessoas, uma mesinha no meio, e aquela mesa, aquilo ali vira puff. Então eu acho que ela ficou muito interessante. Eu sei, dá uma continuidade e fica útil, né? Fica útil e diferente. Tem a caminha das cachorrias, que fica aqui também. A caminha delas... A lareira que vocês devem usar eventualmente, porque aqui faz frio. E a gente usa, né? Ela é carregada de coisas assim, tipo peças africanas, um anjo do... Maurino. Maurino Araújo, não é? Essas peças são da África, né? Tem coisa de Selma Weissmann, tem quadrinho ali da tia do Dante que fez. E é o segundo. Exatamente essa liberdade que a gente tem de colocar o que você tem vontade. Isso mesmo. Eu falo que tudo pode, só depende de você. Isso mesmo. E eu queria chamar atenção para esse espelho e para esse quadro baixo, que para mim aqui foram peças que chamaram bastante atenção. Esse de baixo, esse limão é do Lorenzato. Ah, tá. Estou vendo que é um quadro especial, mas não identifiquei que era dele. Lorenzato. E o espelho, não sei se é antigo, mas o espelho é lindo. Esse espelho é antigo. É, não é tão velho, é mais novo que a gente, né, Dante? Oi, gente, eu vou passar aqui para chamar atenção desse armário, tá? Que é um armário muito lindo, que eles falaram que encontraram na porta de uma... Uma farmácia lá no Prado. Uma farmácia lá no Prado. E ele é de uma madeira clara, que nem é muito comum esse tipo de madeira. Assim, a gente não vê tanto. Essa madeira é muita madeira. Como é que chama? Tambur. Tambur. E eles têm uma pequena coleção, diz ele, que é o que restou aqui de Santos, tem Cosme e Damião, tem muita coisa interessante, mas nós vamos dar só uma passada, tá? É, chamar atenção para essas cadeiras da Aime, que eu acho essas cadeiras, assim, invencíveis. Eternas. São. São lindas com esse simulação de bambu, né, Dante? Isso não... É lindo. É, isso é lindo. Ele tem um relógio carrilhão também ali atrás, muito bonito. E esses dois quadros que estão maravilhosos aqui, tá? Que dão uma contemporaneidade, que dão uma coisa meio surrealista, que estão muito bem colocados também. São do... São do Fernando Pacheco. Fernando Pacheco. Aquilo ali é um herbário que a gente fez de vitrine, né? Ah, tá. Com um prato antigo, que eu acho lindo. Umas peças de jade. Duas peças de jade, que são aqueles... E tem duas esculturasinhas minhas aí, que são dois povos. Duas esculturas do José Alberto. Como é que chama essa escultura mesmo? Tem um nome isso? É o Xandefeu. Isso. E aqui dois... Closonês. Closonês. Do século XIX, né? Também é o resto da nossa coleção. Mas muito lindo. Ah, muito especiais. A gente inclusive usa, né? Isso nós compramos na Bélgica, né? Foi. Gente, o Closonês é um trabalho maravilhoso, porque é um trabalho feito no metal e depois com esmalte, mas assim, de uma precisão e filetado, né? Com... Todo contornado de metal. Todo contornado de metal. Para fazer a separação das cores, né? É um trabalho que assim, às vezes a pessoa olha com desprezo um closonê, que teve uma época que se usou demais, mas é um trabalho maravilhoso. Eu tive a oportunidade de ir em um lugar que fabricava na China e fiquei encantada. E esse aqui é especialmente bonito. E não pensem que é uma peça leve, não. É uma peça pesada, tá? Aqui também, ó. O esmalte tá aqui desse lado também. Então assim, muito especial.